Música Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys Para mais uma edição do meu Do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers Pra vocês O amigodonça está aqui comigo Sim, Peter E também o Tobias Oi lindezas de Tobias Turma, acabou de chegar pra gente Um e-mail do PKXD Eu acho que revelando um pouco mais Sobre a porta misteriosa do Pet Shop Vai abrir, vai abrir, vai abrir Espero que sim né amigodonça Se você para com suas ideias, seus planos Malucos de fazer ela abrir a força Eu chego a estar com coceira de curioso Pra saber o que tem dentro, Peter É dentro que fala, amigo donça Não, curioso você está mesmo, todo mundo já percebeu Mas nisso a gente está parecido Porque eu também estou mega curioso Mas o que será que vai acontecer nessa porta Será que a gente vai ter alguma Novidade mesmo Nesse e-mail Espero que sim né amigodonça Claro, Peter Ou é uma novidade ou uma velhidade Porque está tanto tempo essa porta fechada Que a coisa dentro já pode estar velha É, é, é Isso é verdade amigodonça Está tanto tempo lá Que eu acho que pode estar velho já O que está lá dentro esperando a gente Mas eu acho que vem novidade por aí E das grandes amigodonça Só quero saber uma coisa Você está preparado? Porque eu não estou muito Para te falar bem a verdade Porque quando a gente está esperando tanto tempo Por uma coisa Quando ela vai chegar assim A gente tem medo de se frustrar De estar esperando que é uma coisa maior E de repente ela vem melhor Peter, quando as pernas tremem um pouco É estar preparado? É, é Quando as pernas tremem um pouco Quer dizer que a gente está nervoso Ansioso E quando a barriga está assim Fazendo blum, blum, blum É É, está preparado? Continua a mesma coisa amigodonça É porque a gente está nervoso e ansioso Ai, Peter Porque eu estou os dois As minhas pernas estão tremendo E a minha barriga está fazendo blum, blum, blum É, e eu acho que a gente não vai estar nunca preparado Porque o PKXD é um mundo de novidades Então vamos logo ler o e-mail E acabar de vez com essa dúvida O que você acha? Eu acho bom, Peter Então vamos ver o e-mail PKXD Eita! Ei! Tucano! Peter! Olha esses pets! Pumbo! Estão avoando, Peter Pumbo! Tucano! Periquito! O que é aquilo? Falcãozinho! E aquele é o falcão de metal? Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar O rabicho balançar Abidãoça! O que é, Peter? Posso continuar com o e-mail, por favor? É, que é só que é a sua alegria Olha só que incrível Já falei, né? Que essa versão 3D do PKXD Podia vir de pra sempre assim no mundo Porque olha que incrível Que fica o traço do desenho Bom, o cientista tá aí Com um monte de passarinho Um monte de pet ave E agora vamos continuar lendo Você quer um pet voador? Mas é claro Você quer, meu Deus? Eu sou um pet voador? Preciso falar Acho que todos nós queremos, né? Olá, Peter Toys Um dos pet lovers mais amados Do nosso universo O cientista Está no meio de uma pesquisa Sobre outros que Assim como ele Amam esses pequenos melhores amigos Estudando o padrão de comportamento De pet lovers em seu laboratório O cientista descobriu Que uma das maiores Dores dessas pessoas É o tempo de espera Para abrir um pet pod Por isso Ele criou uma tecnologia Para abrirmos o pet pod Mais rápido E pasmem Essa aceleração Vai permitir que os pet pods Fiquem mais baratos O at Mais baratos Vai ser mais rápido E mesmo assim Mais barato É igual lanche É igual lanche De lanchonete Assim, tipo McDonald's É rápido Ah, fast food Entendi, entendi Bom, aqui tem outra imagem Pet pod mega Um amiguinho espera por você Dentro do pet pod Doze horas Não, é isso mesmo Doze horas para abrir Eram vinte e quatro horas Agora são doze horas E tá Cinco mil O pet pod mega Se não me engano E se bem me lembro É, ficou mil mais barato Era seis mil Olha Peter Se não me engano E se bem me lembro A inflação caiu no PKXD Vamos ver então O cientista não pôde deixar De notar Que faltava um espaço próprio Para os nossos pet pods No app de pets Foi aí Que ele decidiu Criar um inventário Para guardarmos Nossos pet pods Podermos amenizar vários E escolher qual queremos abrir Você pode comprar tudo E deixar lá Sem chocar É, porque tinha informação Quando a gente tinha comprado um Você não pode comprar outro Até que aquele choque Lembra? Tinha sempre essa informação Sim É claro Que ele já deixou tudo prontinho Para usarmos E abusarmos Dos nossos Novos embriões De pets Daí tem outra imagem Mostra ali O pet pod Acelerar quatro horas Abrir agora com vinte e nove gemas Ó, tá até mais barato Vinte e nove gemas Aí pet pod super Onze horas e quarenta e três minutos Tá na metade Era vinte e quatro horas Agora foi para doze Metade Daí tá ali ó Inventário de pet pod Daí pet pod super Pet pod mega Pet pod mega Ah, são todos os pet pods Que estão esperando para chocar Só que aí Eu que fico escolhendo Na verdade Qual que eu vou querer Que choque naquela hora Entendeu amigão Peter, e como é Eles baratearam um pouco Pet pod Porque você vai gastar Depois um pouquinho Para acelerar É isso? Pode ser que seja isso Deve ter alguma ideia Por trás assim Mas eu acho que tem Mas eu tô vendo vantagem Peter Sim, já é vantagem Eu só tô vendo vantagem Peter E ainda mais De poder ficar tipo Escolhendo qual pet pod Ah, vou deixar esse chocando Agora eu vou acelerar aquele Isso é bem legal mesmo, né Outras novidades É a progressão da pet decks O cientista percebeu Que muitas pessoas Que ainda não descobriram As maravilhas de ser um pet lover Poderiam ficar mais animadas Com um estímulo Agora Os pet lovers do universo Ganharão pontos A cada novo pet E evolução Ah, porque tem gente Que não gosta de evoluir pets Sabia? Que gosta que fique Todos os pets bolinha Fica tudo bolinha Para sempre Não pode Não tem vontade De evoluir Mas agora eles vão dar Alguns pontos extras Para quem evoluir os pets Então vai ser uma forma Da gente ser incentivado A evoluir os pets, né Mas como será que vão ser esses pontos? Será que é ponto? Gema? Moeda? Como será? Ó, corra para abrir os seus pet pods E evoluir os seus novos amiguinhos Pois esses pontos Te darão surpresas no futuro Então não deixe de acumular Tandandam A gente vai trocar Deixar no suspense A gente vai trocar esses pontos Pode ser um novo tipo de moeda Pode ser uma moeda Que só usa Para comprar coisa para pet Tipo outros pet pods Ou roupa para pet Acessório para pet Pode ser isso, né? Vai que no final de tudo Tem ainda uma armadura de pet Ó, ali está 60 pontos Está vendo ali embaixo Da palavra pet decks Está escrito 60 pontos Então quem está evoluindo esses pets Já adquiriu 60 pontos Já somou 60 pontos Interessante, não é mesmo? Bom, deixa eu continuar aqui Que o e-mail é bem grande Ainda está escrito Mais uma queixa Identificada pelo cientista Os pets repetidos Que nunca abriu 3 pet pods E pegou o mesmo pet É verdade Cientista, tamo junto Essa aí eu acho que é a principal queixa Olha quem viu o nosso vídeo De abrir os trig, né? Tigre Que a gente estava tentando trig amarelo Tigre Olha, daí vieram 5 capivaras É, 4 pelo menos É, que quando a gente Queria capivara Não vinha uma A gente abriu acho que uns 25 pet pods E não vinha uma capivara E depois que você já tem ela Que você falou Ah, tudo bem Estou bem de capivara Daí ela vem É verdade, é verdade Pois é Mas graças à ciência Vamos poder abrir Pet pods Sem medo de repetição Pois vai ficar bem mais difícil Adquirir o mesmo pet Na sequência Ah, eles vão mudar ali Eu acho que a forma de Random assim, né? A forma aleatória Para não vir tantos pets repetidos Legal isso, hein? Mas fique de olho Pets repetidos serão muito valiosos no futuro Será que você adivinha o motivo? Eles vão poder trocar Vai poder trocar Boa amigo da onça Porque vai poder trocar Daí você já tem assim 5 galinhas Daí você pega Não tem pet galinha Quer dizer, agora eu já não sei, né? Porque eu já vi até pet pombo Então pode ser que tem a galinha 5 urubus Daí você pega e eu vou trocar Não tem urubus também, amigo da onça Pode dar um exemplo com pet Que exista no PKXD Tá bom A capivara Você acabou de dizer que tem 4 Você tem 5 capivara Você quer trocar uma capivara Com amiguinho Que tem 5 5 5 o que pet? Não precisa ter pets de 5 do mesmo É só você trocar um repetido seu Com um repetido amiguinho Pronto Outra novidade é que o cientista decidiu Acabar com o pet pod X Dando a todos os jogadores A mesma chance de conseguir um pet lendário Agora Ah, não tem mais o pet pod X Aquele pet pod que só vinha Os pets lendários, na verdade, né? Os pets especiais Eu acho que agora ele tá Dentro de qualquer pet pod Até do mais barato Agora é sorte pura, Peter Agora é sorte pura Claro que a probabilidade A chance vai ser bem menor Mas pode servir Naquele pet que é mais barato No pet pod mais barato Legal, né? Se você comprar um X Com a probabilidade do menor É E agora Para fechar com chave de ouro Uma surpresa esperada Super esperada surpresa Sim O cientista conseguiu produzir Os primeiros pets voadores No universo PKXD Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tchut, tchut, tchut Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tchut, tchut Por favor Deixa eu acabar de ler o e-mail Obrigado Prepare-se Mas lembre-se Você vai precisar evoluir Seu amiguinho Até o nível 3 Para ele voar Arrase com seus novos Amiguinhos alados Abraços Equipe PKXD Meu Deus Turma Quantas novidades Eu tô muito ansioso Pela essa próxima atualização E eu tenho certeza Que todos vocês estão bem Então é assim que a gente Souber de mais qualquer novidade Ou souber Quando a atualização vai chegar A gente volta aqui Para contar para vocês E esse foi mais um Jornal PKXD Aqui no canal Peter Toys Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Para ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço amigo Peter E... Um abraço amigo da onça Tchau pessoal Tchau